Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje você vai aprender a como criar uma máquina para encher balões. Eu sei que muita gente precisa dessa máquina para poder trabalhar e também você que é um curioso, às vezes tem uma festa de aniversário ou vai comemorar qualquer coisa, precisa encher os balões e não quer cansar os seus pulmões. Para tal nós vamos utilizar o motor de geladeira que na verdade é um compressor. Você sabia disso? Com esse motor de geladeira, além de fazer uma máquina para encher balões e pneus, você também vai conseguir fazer uma máquina de vácuo e também um compressor com reservatório para poder utilizar na pintura, na limpeza em geral, que nós vamos demonstrar como construir com toda a segurança possível. Eu gostaria de indicar dois cursos para você que está preocupado com o seu desenvolvimento pessoal, com o seu conhecimento. Esses dois cursos que nós recomendamos são o curso de manutenção para celulares, que é uma das áreas que mais cresce no mundo afora, que você pode utilizar para aumentar a sua renda. O curso está aqui embaixo, é gravado numa assistência técnica de verdade, que já arrumou dezenas de milhares de celulares. O pessoal está gostando demais. Ao final do curso você vai ter um certificado que eles vão te enviar. E quem sabe você vire um mestre no conserto de celular, e além de consertar os celulares da sua família, você é uma ótima empresa para consertar celulares de quem precisa. E o outro curso é de eletrônica, que vai do básico até o avançado, para a galera que gosta de criar essas coisas, inventar, ou até mesmo trabalhar, ou reforçar uma outra área que você está aprendendo, como por exemplo a programação. Porque a programação, junto com a eletrônica, torna você um profissional que consegue resolver muitos problemas. O curso também entrega certificado. É totalmente online, o link está na descrição. Vale lembrar que se você precisar de componentes eletrônicos, shields para Arduino, Arduino, Raspberry, basta acessar o baú da eletrônica, o link está aqui na descrição. Então se bora para o projeto. O que você está vendo aqui é a parte de trás de uma geladeira usada que eu tenho aqui em casa. E esse é o motor dela. Este motor, que na verdade é o compressor, tem a função de comprimir o fluido refrigerante que circula dentro da geladeira. Dessa forma, o conjunto como um todo consegue remover o calor de dentro da geladeira, e jogar para fora através do radiador que você vê aí. Assim você garante que seu sorvete não irá derreter enquanto estiver dentro da geladeira. Se você quiser saber mais sobre o funcionamento da geladeira, ou de sistemas de ar-condicionado, deixe aqui seu comentário que quem sabe gravamos um vídeo sobre isso. Se você não tem uma geladeira em velho em casa, não se preocupe. Esse tipo de motor você poderá encontrar até de graça em ferro velho, e se tiver que pagar por ele vai ser bem barato. Agora nós vamos remover ele da geladeira, e para fazer isso nós vamos utilizar um alicate de corte para cortar essa mangueirinha. Quando você cortar, o fluido refrigerante irá vazar. Mas não se preocupe, os fluidos utilizados há um bom tempo não são tóxicos, nem agritem a camada de ozônio. Neste ponto onde nós cortamos é onde sai o ar, ou seja, a linha de alta pressão. Agora nós vamos cortar o outro tubo, que é geralmente de cobre, e esse tubo que nós estamos cortando agora é a linha de baixa pressão, ou seja, aqui onde o compressor vai sugar o ar. Depois disso, vamos cortar os fios que vão do motor até a geladeira. Mas você não pode cortar o cabo de alimentação, hein? Por fim, vamos remover as travas que seguram o motor e retirar o motor da geladeira. No tubo de entrada de ar, vamos utilizar uma serra de corte de metal para podermos fazer o corte de uma forma correta. Após o corte, irá sobar alguns pedaços de metais dentro do tubo, e é importante retirá-los para que não atrapalhe no funcionamento do motor, não danifique o motor. Vamos fazer o mesmo para o tubo de saída de ar. Você vai precisar comprar uma mangueira de diâmetro de 1 quarto de polegada, que suporte até 300 psi. Essa mangueira é bem barata, eu paguei 1,50 no metro dela. Lembrando que nós não vamos trabalhar com essa pressão, mas como a mangueira é barata, vamos comprar essa mesmo. Utilizando uma abraçadeira, vamos prender a mangueira no tubo de saída do nosso compressor. Vamos pegar qualquer camiseta velha e cortar um pedaço de forma circular para fazermos um filtro para que não entre sujeira dentro do nosso motor. Depois basta pegar uma presilha Herman e prender da forma que você vê no vídeo. Este é um filtro de ar bem barato e bem legal. Vamos precisar de um pedaço de cano de PVC, de comprimento de 18 centímetros e de 1 polegada de diâmetro. Vamos marcar o centro dele e fazer um furo com broca de 8 milímetros. Também vamos precisar de dois capes. Aquelas tampinhas que servem para tampar o cano, sabe? Em uma delas vamos fazer um furo com broca de 2 milímetros. Vamos precisar também de uma tampinha retirada de uma embalagem de tech bond ou qualquer cola instantânea. Você pode comprar em qualquer caso de materiais para construção e até em supermercados. Utilizando uma broca de 5 milímetros, vamos fazer um furo no topo dela. Ela vai servir como um bico para que a gente possa encaixar o balão e encher ele. Você consegue observar que a tampinha não acompanha a curvatura do cano. Por isso nós vamos pegar uma lixa de papel de gramatura de 180 e enrolar no cano e começar a lixar o bico da forma que você não vê no vídeo. Assim o bico vai ganhar uma curvatura. Depois de ter feito isso, vamos lixar as extremidades do cano, passar cola e depois montar os capes. Esse adaptador você encontra com muita facilidade em casas de ferramentas em gerais que trabalham com pneumática, hidráulica ou materiais para construção. Vamos passar veda-rosca nele e reusqueá-lo no furo de 12 milímetros que fizemos em um dos capes. Agora podemos colar a tampinha com cola instantânea para que não vaze nenhum ar. Utilizando agora duas abraçadeiras do tipo U juntamente com quatro parafusos, vamos fixar o cano conforme você vê no vídeo. Estamos fixando o cano num pedaço de MDF com 9 milímetros de espessura, comprimento de 23 centímetros e largura de 15 centímetros. E para finalizar a parte mecânica, basta colocar a mangueira no adaptador e prender utilizando uma abraçadeira. Agora nós vamos para a parte elétrica do nosso compressor. A parte elétrica é bem simples, pois está praticamente pronta. Primeiramente vamos remover essa tampinha que abriga o conector do motor, o relé de partida do motor e o protetor térmico. Esse daqui que eu estou te mostrando é o protetor térmico do motor. Caso a corrente do motor por algum motivo suba, esse protetor vai acabar aquecendo e por motivos mecânicos dele próprio, ele cortará a energia que vai para o motor como forma de proteção. Esse daqui é o relé de partida e é responsável por dar partida no nosso motor. Basicamente são três fios que saem do motor e iriam para a geladeira. Nós vamos utilizar dois deles para poder ligar e desligar o nosso motor. Está vendo que do cabo de força sai um fio marrom e um azul? Perceba que o azul vai direto para o relé de partida e tem mais um azul que sai do relé de partida e iria para a geladeira. Nós vamos cortar esse fio azul que iria para a geladeira. Só nos restou o fio marrom e o preto, que é o que nós vamos utilizar para ligar e desligar nosso motor. Para que possamos ligar o motor, nós vamos ter que ligar o cabo de alimentação na tomada. E aí, quando juntarmos o marrom com o preto, o motor vai ligar. E quando separarmos esses fios, o motor vai desligar. Para facilitar essa junção e essa separação, nós vamos utilizar um interruptor. E também esse fio vermelho, que vai servir para levar o interruptor até lá na outra ponta do mangueira, o bico de enchimento do balão. Então vamos emendar dois pedaços desse fio vermelho, nos fios pretos e marrom, e conectar no interruptor. Depois vamos parafusar o interruptor MDF. Você pode utilizar fita isolante para poder colocar o fio junto da mangueira. Dessa forma fica mais organizado. Caso você queira utilizar o motor de geladeira para encher pneus, basta colocar esse adaptador, que você pode encontrar em loja de ferramentas. Eu paguei R$15,00. Basta colocar ele na mangueira, e daí você conecta lá no bico do seu pneu. Vale ressaltar que para pôr a pressão adequada no pneu, você tem que utilizar um calibrador de pneus manual. Tem que tomar cuidado na hora de encher o pneu, pois se você deixar muito tempo enchendo, você pode estourar o pneu. Até com uma bomba manual de encher o pneu, você pode estourar o pneu. Então não é o compressor que é perigoso. Para evitar isso, sempre fique de olho na pressão do pneu. É que nem eles fazem em borracharias. Eles enchem o pneu, depois vêm com o calibrador manual e verificam se está lá dentro dos 32 PSI geralmente. Para quem está se perguntando se é perigoso utilizar essa máquina de encher balão, já afirmo que não é. Pois nós não estamos armazenando a pressão gerada pelo compressor. Você pode observar nesse vídeo, que o nosso compressor funciona e não armazena a pressão. Outra incrível vantagem que você vai perceber é que o nosso compressor é super silencioso. Agora basta você se divertir e mostrar para os seus amigos sua nova máquina de encher pneus e balões. Então se gostaram, galera, já deixa aquele gostei que eu sei que a gente esquece mesmo. Compartilhe esse vídeo, dá uma força para o canal, se inscreve no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo com mais um Projeto Super Low. Música 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 Música